Oi amigo, tudo bem? Aqui é o Stunner, ele é bem bonito, aqui o painel tem algumas marquinhas das ferragens deles aqui, ela tem algumas quebradas aqui do lado, isso daqui pode trocar no futuro, mas é feito para, exatamente ela é bem alta para ter resistência para quando você levar para tocar, é um verdadeiro ampli de batalha, muito alto, muito potente, são 90 watts, totalmente valvulado, deixa eu te mostrar o lado de trás agora, só um minutinho, deixa eu ver mais aqui, aqui, tudo perfeitinho, a etiqueta inclusive da Danamp, né, eu tinha te avisado, aqui tem os controles, tem loop de efeitos, eu não lembro se eu tinha te falado ou não, mas tem loop, a chave, controle de impedância, seja para 8 ou 4 ohms, os loudspeakers, né, esse daqui é o conector do alto-falante, aqui ligado, é muito legal, eu sei que você falou que você quer trocar esse alto-falante, mas experimenta ele, ele é muito bom mesmo, tá, bem forte, é cara de reverb, reverb de mola verdadeiro, né, não é, não é digital, os trapos, e é isso aí, Stunner, a chave de seleção, 110, 120, isso aqui é importante você ajustar de acordo com o que você for usar, né, aqui tá em 110, tá bom, é isso aí, depois eu vou mostrar ele aqui funcionando pra você